E o que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas tem a ver com o combate à violência contra a mulher? O combate à violência contra a mulher é uma política pública e, como tal, ela exige gastos de dinheiro público. E a principal missão desses órgãos é fiscalizar o uso desse dinheiro e também identificar como está a prestação de serviço público em termos de qualidade e de eficiência. Nesse contexto, em 2019, o Ministério Público de Contas propôs ao Tribunal uma auditoria ampla em todo o sistema de proteção à mulher vítima de violência para identificar como estava a aplicação da Lei Maria da Penha no nosso Estado no que diz respeito às políticas de prevenção, de combate, assistência à mulher vítima de violência. Bem, o que nós pretendíamos, então? Primeiro, identificar com relação às estruturas existentes no nosso Estado, quantas são, elas são ou não são suficientes para atender a demanda, as nossas delegacias, as casas de abrigo, os institutos de perícia. Uma outra questão, a questão orçamentária e financeira. Quanto se aplica? Como se aplica? É suficiente para atender toda a demanda que nós temos no nosso Estado? E, por fim, nós gostaríamos de saber também, com relação aos atores envolvidos nesse processo, aos órgãos públicos e às suas competências, quais são as ações que eles têm desenvolvido, quais são as suas boas práticas, os seus pontos fortes e as suas fragilidades. Muitos desses órgãos hoje integram o Observatório da Violência contra a Mulher Catarinense. E qual foi o resultado dessa auditoria realizada pelo Tribunal de Contas? Bem, o Tribunal de Contas identificou, fez um diagnóstico muito minucioso em todas as estruturas do Estado que trabalham nessa temática do combate à violência contra a mulher, e identificou, então, que havia muita precariedade, especialmente no que tange às estruturas. São pouquíssimas delegacias especializadas no atendimento à mulher vítima de violência, 31 apenas em todo o Estado, somente 12 casas-abrigo para a mulher vítima de violência, cinco equipes especializadas no atendimento a essa mulher, isso para todo o Estado de Santa Catarina. Além disso, o Instituto de Perícia disponibiliza de poucas unidades no nosso Estado, o que faz com que, muitas vezes, as mulheres tenham que se deslocar longas distâncias para se submeter a uma perícia, e isso dificulta até o conhecimento dos crimes praticados contra essa mulher. Paralelamente a isso, os dados de violência vêm aumentando ano a ano. Outro ponto sensível que se identificou é que o financiamento público para esse combate à violência contra a mulher é insuficiente. Além disso, existem muitos projetos importantes desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça, pelo Ministério Público, Defensoria, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, porém faltava um certo entrosamento entre esses órgãos. Como resultado da auditoria, a primeira decisão, ela emitiu 59 recomendações aos órgãos públicos envolvidos e a primeira recomendação dela foi justamente a instituição do Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina, o que hoje já é uma realidade.